E a partir de hoje tem notícia ruim pra você que tá em casa, a conta de luz tá mais cara em todo o Brasil, é que o governo acionou a bandeira vermelha. Marcio Adalto ao vivo explica pra gente o que isso representa. Tudo bem Adalto, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Casa Grande, isso representa um aumento em torno de 5% na conta de luz a partir de hoje. O acionamento da bandeira vermelha no patamar mais caro vem dois meses depois do anúncio do governo que fez um reajuste aí de 20% na conta de luz para as residências e 11% para as indústrias. Um baque daqueles. Quem vai ajudar a gente a entender esses reajustes é o economista Antônio Teixeira. Deve perguntar pra você o que significa isso para o orçamento familiar. Euclides Teixeira Neto, perdão pelo erro. Bom, significa que as pessoas que consomem 100, 200, 300 kWh por mês, elas vão ter um aumento de 5 reais pra cada 100 kWh. Então uma família que consome 300 kWh por mês vai pagar 15 reais a mais na sua conta. Agora tem que esperar a chuva voltar pra essa bandeira ir embora? Então, nós temos aí o nível 2, que é o nível mais caro que tem, né? Que é 5 reais pra cada 100 kWh. Nós temos que agora esperar a época de retorno das chuvas para voltar pra bandeira vermelha nível 1 e depois voltar pra bandeira amarela, que é a bandeira assim que já tá no nível de alerta, né? E quando as chuvas estiverem pra valer mesmo, aí volta no nível de bandeira verde, que já não tem nenhum tipo de acréscimo. Outubro pra frente. Provavelmente, né? Esperamos que comece a chover pelo menos em outubro pra as coisas voltarem ao normal. A gente conversando com as famílias, elas dizem que o consumo não aumenta. Pelo contrário, eles diminuem. Porém, os valores aumentam sempre. Você como economista, Euclides, deve ouvir muito isso também. Como não ser surpreendido com os valores que estão sempre em alta? Bom, a energia elétrica, na economia a gente chama de produto inelástico. Ou seja, quanto mais você consome, né? Você tem um produto que você consome uma quantidade por mês, aumentando o seu consumo, reduzindo o seu consumo, você ainda não consegue se satisfazer, né? Então, por ser um produto inelástico, a gente tem dificuldade em reduzir o nosso consumo, porque é algo que a gente já tá trabalhando com uma certa eficiência dentro de casa. Então, as pessoas não desperdiçam. Então, nessa época, a gente tem que adotar um regime mais drástico. Ou seja, economizar pra valer mesmo, cortar algo que, de repente, a gente teria mais prazer de utilizar, gastar energia elétrica. Então, a gente tem que começar a ter uma procura de forma que reduza, pra valer mesmo, os gastos dentro de casa. Senão, a gente vai acabar pagando isso a mais, né? Certo, eu conversei com Euclides Teixeira Neto, economista. Muito obrigado pela sua participação. A dica, então, é corte drástico no consumo pra não ter surpresa aí no fim do mês. Casa grande. É a mudança de comportamento dentro de casa pra realmente não sentir no bolso. Vai tomar. A gente sabe que o banho quentinho é gostoso, mas não fica prolongando também por muito tempo, porque vai gastar água desnecessariamente, vai gastar mais energia, como o Márcio Adalto falou, e a pele também vai ficar toda ressecada. Então, toma o banho de maneira correta, de maneira ideal, e de maneira bastante efetiva pra não ter problema. Obrigado, viu, Adalto?